O coração do pai amoleceu, ei Jason, solta essa pancada de amor DJ Bergson, retornando só sucessos Você deu ouvido a língua do povo, tanto que me tiram até nem separar Mas se quiser voltar pra me amar de novo, a gente zera tudo pra recomeçar Saiba que estou com a consciência limpa, eu não fiz nada e posso provar Que nessa história eu e você é vítima, e essa passa eu vou desmascarar Quem sabe canta, vai! Eu quero ver quando a bomba estourar, que descobrirem que a gente voltou O Zé Polvinho vai se chatear, e quem venceu foi o nosso amor Eu quero ver quando a bomba estourar, que descobrirem que a gente voltou O Zé Polvinho vai se chatear, e quem venceu foi o nosso amor Danilo Bolado, é o Baia Mané, falando de amor Você deu ouvido a língua do povo, tanto que me tiram até nem separar Mas se quiser voltar pra me amar de novo, a gente zera tudo pra recomeçar Saiba que estou com a consciência limpa, eu não fiz nada e posso provar Que nessa história eu e você é vítima, e essa passa eu vou desmascarar Quem sabe canta, vai! Eu quero ver quando a bomba estourar, que descobrirem que a gente voltou O Zé Polvinho vai se chatear, e quem venceu foi o nosso amor Eu quero ver quando a bomba estourar, que descobrirem que a gente voltou O Zé Polvinho vai se chatear, e quem venceu foi o nosso amor O Zé Polvinho vai se chatear, e quem venceu foi o nosso amor O Zé Polvinho vai se chatear, e quem venceu foi o nosso amor O Zé Polvinho vai se chatear, e quem venceu foi o nosso amor O Zé Polvinho vai se chatear, e quem venceu foi o nosso amor